É só que estou dando a piscaria É só que estou dando a piscaria É só que estão dando a piscaria É só que estou dando a piscaria E salgstu tava, pieskārija E salgstu tava, pieskārija E salgstu tava, pieskārija E salgstu tava, pieskārija Man kņūdina krūtīs uz pleciņa Kad tu pats sūtīji zīņu man facapā Man tikai ar tevi tāmam sajūta E salgstu tava, pieskārija E salgstu tava, pieskārija Música Música A CIDADE NO BRASIL